Vem Espírito de Deus Vem Espírito Santo Manda teu fogo Dá-nos teu poder Vem Espírito de Deus Vem Espírito Santo Manda teu fogo Dá-nos teu poder Vem Espírito Santo És a luz infinita Tua glória sublime Doze envias do céu Vem Espírito de Deus Vem Espírito Santo Manda teu fogo Dá-nos teu poder Vem Espírito de Deus Vem Espírito Santo Manda teu fogo Dá-nos teu poder Fonte de água viva És eterna esperança Nossas vidas te damos Vem nos acalentar Vem Espírito de Deus Vem Espírito Santo Manda teu fogo Manda teu fogo Dá-nos teu poder Vem Espírito de Deus Vem Espírito Santo Manda teu fogo Dá-nos teu poder Testemunha fiel Testemunha fiel Essa nossa verdade Juntos proclamaremos Cristo ressuscitou Vem Espírito de Deus Vem Espírito Santo Manda teu fogo Dá-nos teu fogo Vem Espírito de Deus Vem Espírito Santo Manda teu fogo Dá-nos teu poder Vem Espírito Santo És promessa divina Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo, manda Teu fogo, dá-nos Teu poder És a fonte do amor, és o sopro da vida Tu nos santificas na cruz do Senhor Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo Manda Teu fogo, dá-nos Teu poder Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo Manda Teu fogo, dá-nos Teu poder Manda Teu fogo, dá-nos Teu fogo, dá-nos Teu poder Manda Teu fogo, dá-nos Teu poder